Já imaginou ter controle de acesso com fotos e um sistema totalmente integrado ao Condomínio 21? E que tal ter acesso a cadastros prévios de prestadores de serviço? Já pensou na economia de tempo gerada por pré-cadastros de visitantes? O Portaria 21 oferece tudo isso e mais uma série de funcionalidades, como o controle de todos os acontecimentos em uma só plataforma, eliminando o livro de ocorrências, e cadastros de veículos de moradores e visitantes com papafilas. Todas as soluções do Portaria 21 estão disponíveis para condomínios residenciais e comerciais. Assim, é possível controlar também as ocorrências de acesso nos ambientes corporativos. O Portaria 21 é uma poderosa ferramenta que garante mais tranquilidade e segurança aos condôminos, e pode ser acessada em smartphones e tablets. Você tem, ao toque de um dedo, relatórios dinâmicos, que incluem registro de ocorrências internas com geolocalização e visualização de ocorrências através de mapa de calor. Para ter controle, é preciso inteligência. Portaria 21. Controle total de acesso a condomínios. Acesse portaria21.com.br ou ligue 0800 702 5700 e saiba como contratar. Portaria 21 é um produto Group Software. Controle e O que é isso?